Oi, eu sou o André Rotacena e venho aqui falar do meu apoio ao meu amigo e companheiro, o Edgar Preto, cujo número é 13655, candidato a deputado estadual. Eu apoio o Edgar Preto porque o Edgar Preto ecoa no parlamento as lutas do povo do Rio Grande do Sul. O Edgar Preto é uma voz que ecoa a luta da juventude, que quer mudar o Brasil, a luta dos agricultores, dos pequenos produtores, dos trabalhadores no campo e na cidade. O Edgar Preto é uma voz democrática no parlamento e um mandato que disputa, que defende e que luta pelas coisas de verdade e que realmente merecem ter atenção da política e dos políticos brasileiros. Por isso o meu apoio e peço que aqueles que ainda não tenham o seu deputado estadual me acompanhem e votem no Edgar Preto 13655. O Edgar Preto 13655.